Música Liturgia diária, ano litúrgico C, dia 23 de junho de 2016, acesse youtube.com.br Jailon 2013 Quinta-feira da 12ª semana do tempo comum Primeira leitura O rei da Babilônia levou prisioneiros para Babilônia, Joaquim e todos os homens capazes de empunhar armas Leitura do 2º Livro dos Reis, capítulo 24, versículos de 8 ao 17 Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém Sua mãe chamava-se Noesta, filha de Eunatã, de Jerusalém E ele fez o mal diante do Senhor, segundo tudo o que seu pai tinha feito Naquele tempo os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém E a cidade foi sitiada Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em pessoa atacar a cidade Enquanto seus soldados a sitiavam Então Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia Com sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos E o rei da Babilônia, os fez prisioneiros Isto aconteceu no oitavo ano do seu reinado Nabucodonosor, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real E quebrou todos os objetos de ouro Que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor Conforme o Senhor havia anunciado Levou para o cativeiro Jerusalém inteira Todos os príncipes e todos os valentes do exército No total de 10 mil exilados E todos os ferreiros e serralheiros Só deixou a população mais pobre do país Deportou Joaquim para a Babilônia E do mesmo modo exilou de Jerusalém para a Babilônia A rainha mãe, as mulheres do rei Seus eunucos e todos os nobres do país Todos os homens fortes num total de 7 mil Os ferreiros e os serralheiros Em número de mil Todos os homens capazes de empunhar armas Foram conduzidos para o exílio pelo rei da Babilônia E em lugar de Joaquim Ele nomeou seu tio paterno Matanias Mudando-lhe o nome para Cedecias Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo 78 Por vosso nome e vossa glória libertai-nos, ó Senhor Invadiram vossas heranças infiéis Profanaram, ó Senhor, o vosso tempo Jerusalém foi reduzida a ruínas Lançaram aos abutres como pastos Os cadáveres dos vossos servidores E as feras das florestas entregaram Os corpos dos fiéis vossos eleitos Por vosso nome e vossa glória libertai-nos, ó Senhor Derramaram o seu sangue como água Em torno das muralhas de Sião E não houve quem lhes desse sepultura Nós nos tornamos o próprio dos vizinhos Um objeto de desprezo e zombaria Para os povos e daqueles que nos cercam Mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira Como fogo arderá a vossa cólera Por vosso nome e vossa glória libertai-nos, ó Senhor Não lembreis as nossas culpas do passado Mas venha logo sobre nós vossa bondade Pois estamos humilhados em extremo Por vosso nome e vossa glória libertai-nos, ó Senhor Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador Por vosso nome e vossa glória libertai-nos Por vosso nome perdoai nossos pecados Por vosso nome e vossa glória libertai-nos, ó Senhor Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 29 A casa construída sobre a rocha E a casa construída sobre a areia Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus Mas o que põe em prática é a vontade de meu Pai Que estás nos céus Naquele dia, muitos vão me dizer Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos Não foi em teu nome que expulsamos demônios E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres Então lhes direi publicamente Jamais vos conheci Afastai-vos de mim Vós que praticais o mal Portanto, quem ouve as teus minhas palavras e as põe em prática É como um homem prudente Que construiu sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, vieram as enchentes Os ventos deram contra a casa Mas a casa não caiu Porque estava construída sobre a rocha Por outro lado Quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática É como um homem sem juízo Que construiu sua casa sobre a areia Caiu a chuva, vieram as enchentes Os ventos sopraram e deram contra a casa E a casa caiu E sua ruína foi completa Quando Jesus acabou de dizer estas palavras As multidões ficaram admiradas com seu ensinamento De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade E não como os mestres da lei Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Reflexão do Evangelho de São Mateus A palavra de Deus é uma semente Ouvir e praticar é como cultivar Cuidamos da semente Mas só Deus faz germinar Existe no agricultor uma espécie de Santa irresponsabilidade Ele cuida da terra Da água Do adubo Mas Nenhum agricultor do mundo Tem o poder de tirar o broto de dentro da semente O milagre da vida É exclusivo de Deus Ali não temos resposta Somos irresponsáveis Por isso Depois de semear É preciso ir repousar E deixar o milagre da vida acontecer Nós Não podemos Ocupar o lugar de Deus Deixe Deus Ser Deus Santo do dia São José Caffaço Youtube.com.br Jailon 2013 José Caffaço nasceu Em Aste, na Itália Em 1811 Foi contemporâneo de João Bosco Ambos trabalharam na mesma época Em favor do povo E dos menos favorecidos Material e espiritualmente Era uma figura magra E encurvada Devido a uma lesão na coluna Caffaço dedicava-se à contemplação E a ouvir seus fiéis em confissão O que acabou levando-o Aos cárceres E prisões Estavam determinados a ouvir Os criminosos que queriam Se confessar e depois Consolar os mesmo fora da confissão Padre Caffaço Frequentou o curso de teologia De Turim E ordenou-se aos 22 anos Com sua voz mansa e suave Eram muito requisitados Pelos companheiros e sacerdotes Que procuravam seus conselhos Padre José de fato Dedicava grande parte Do seu ministério sacerdotal Escutando confissões E confidências De todos os que frequentavam A sua igreja Atraídos pelas grandes Qualidades humanas De inteligência E de bondade Daquele pequeno padre Que compreendia Os problemas de todos E sabia falar Tanto aos doutos Como aos simples As almas devotas Como as dissipadas Antes de morrer João Caffaço doou Tudo o que possuía A João Bosco Para que ele continuasse Sua obra no ensino E orientação dos jovens Morreu jovem Com apenas 49 anos E no dia 23 de junho De 1860 Declarado santo Em 1947 Foi declarado O patrônio dos encarcerados E dos condenados A pena capital Colaboração Padre Evaldo César de Souza CSSR Reflexão O título de padroeiro Dos encarcerados E dos condenados A pena capital Esclarece bem Como viveu O seu apostolado Suas visitas Aos cárceres Eram um consolo Dos presos E sua figura Se tornou a presença Mais constante Em todos os enforcamentos Realizados em sua cidade Mas sua ajuda Não se limitava Aos encarcerados Estendia-se As famílias Ao socorro As esposas E aos filhos Para que não Se desviassem Do caminho De Cristo Oração Deus nosso Pai Pela intercessão De João Cafácio Ensinai-nos A amabilidade A alegria O bom humor Pois Um semblante Amável Alegre E de bem Com a vida Tem força divina Que eleva O anônimo Dos Que estão abatidos E vale mais Do que mil Conselhos E instruções Por Cristo Nosso Senhor Amém Agora que você Terminou de assistir Este vídeo Clique em inscrever-se Clique na engrenagem E marque a caixinha Enviar para mim Todas as notificações Deste canal Você receberá Notificações No seu dispositivo Móvel E também no Gmail Clique em salvar Clique em gostei Para ajudar o canal Crescer Clique em adicionar Aos seus favoritos Compartilhe em sua rede social Para mais pessoas Verem este vídeo Também Clique no X Clique em mostrar mais Leia a descrição E por favor Deixe um comentário